Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. General foi nomeado na última sexta-feira para modificar o programa curricular das instituições de ensino do Exército Brasileiro. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Atualmente, eu diria que o currículo das Academias Militares tem uma visão filosófica positivista. O positivismo é uma ideologia e corrente filosófica que prega que a ordem e a ciência são os pilares mais importantes para o progresso social. É uma visão filosófica que se opõe às especulações metafísicas ou teológicas e também se opõe à desordem de revoluções. Portanto, é uma corrente ideológica mais de centro político, pois se opõe ao mesmo tempo ao comunismo e ao conservadorismo, pois em uma revolução comunista o primeiro pilar a morrer é a ordem devido ao caos gerado pela socialização de capitais até então privados. Já em um governo conservador, é dado muito valor às tradições e valores morais provenientes do cristianismo e a depender do país, do judaísmo e do islamismo também. E o positivismo é também contrário a uma visão de mundo teológica, que deve ser substituída completamente por uma visão em que a ciência se torna a última palavra, uma espécie de religião, mais ou menos como a maioria dos atuais governos de centro ou de centro-esquerda atualmente na Europa. O positivismo era a visão filosófica majoritária entre os militares que estiveram por trás do golpe militar que fundou a república no Brasil. Não é a toa que o lema ordem e progresso escrito em nossa bandeira republicana é uma espécie de mantra do positivismo, que à época tinha status de religião e por isso atualmente, ainda que não estruturado como religião e nem radical como era na época do início da república, mas ainda hoje os valores do positivismo, ordem e ciência para alcançar o progresso estão muito presentes nas academias militares brasileiras. Mas nem todos concordam que o positivismo deva ser a corrente filosófica majoritária nas instituições de ensino das Forças Armadas brasileiras. Ainda no ano de 2016, já durante o turbilhão político que culminou poucos meses depois com o impeachment de Dilma Rousseff, o até então comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, reagiu com profunda irritação à resolução do Diretório Nacional do PT, em que o partido, em meio a críticas à própria atuação e ao governo Dilma Rousseff, incluiu um meia-culpa por não ter aproveitado seus 13 anos no poder até ali para tomar duas providências em relação às Forças Armadas e que, de acordo com o documento, eram, abre aspas, modificar o currículo das academias militares e promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista, fecha aspas. O que os opositores políticos do PT se manifestaram contrários, acusando o partido de pretender alterar o currículo das academias de formação de oficiais e escolas de formação de sargentos para extirpar o positivismo e substituí-lo pelo socialismo, para doutrinar os militares de carreira das Forças Armadas nos preceitos do socialismo, tornando-o muito mais palatável para futuros oficiais e sargentos combatentes de carreira das Forças Armadas. O general Vilas Boas reagiu com a seguinte afirmação, abre aspas, com esse tipo de coisa, estão plantando um forte antipetismo no exército, fecha aspas, disse o até então comandante. Ele acrescentou que os termos da resolução petista como um todo, e não apenas em relação ao trecho que fala sobre as Forças Armadas, abre aspas, remetem para as décadas de 1960 e 70 e tem um tom bolivariano, fecha aspas, ou seja, semelhante ao usado pelos regimes de Hugo Chávez e agora de Nicolás Maduro na Venezuela, onde, diga-se de passagem, foi feito nas academias militares, algo que os críticos ao PT dizem que é o que a resolução do PT afirma que deveria ter sido feito também aqui no Brasil. Segundo o general Vilas Boas, a época da resolução do PT, o exército, a marinha e a aeronáutica não estavam por trás da crise política que atravessava o governo de Dilma Rousseff e que as Forças Armadas passavam por todo esse momento de crise política, cumprindo estritamente seu papel constitucional e profissional, sem se manifestar e, muito menos, sem tentar interferir na vida política do país. Ele esperava, no mínimo, reciprocidade. Além dele, outros oficiais de altas patentes se diziam indignados contra a resolução do PT que pretendia alterar o currículo das Forças Armadas. E agora, na última sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, pouco mais de um mês após a volta do PT ao governo, uma medida gerou dúvidas se ela pode ser ou não o início das medidas às quais o PT disse que deveria ter feito naquela resolução de 2016. O atual comandante do Exército Brasileiro, General Tomás, que assumiu muito recentemente após ter demonstrado apoio público ao governo Lula, enquanto que o ex-comandante, General Arruda, a quem ele substituiu, estava envolvido em uma crise de confiança com o governo devido ao episódio do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Conforme o Diário Oficial da União, o General Tomás nomeou o General da Reserva Carlos Augusto Ramírez Teixeira para exercer a tarefa de assessor especial do DSEX, o Departamento de Educação e Cultura do Exército, função que vai exercer pelo período de 24 meses para atuar na realização de, abre aspas, estudos e elaboração de propostas para a atualização dos currículos no que tange à história militar, especialmente nos estabelecimentos de ensino de formação e de altos estudos do Exército Brasileiro, fecha aspas. Na portaria, não é dado nenhum detalhe sobre o que motivou o comandante do Exército Brasileiro ou o governo federal a quem ele se subordina para propor uma atualização no currículo de história das instituições de ensino do Exército Brasileiro, e nem qual é a visão histórica ou qual acontecimento histórico poderá ter o seu ensino atualizado. E se será uma mudança de visão ideológica de um ou mais acontecimentos históricos, ou se apenas uma revisão para saber se algum deles está sendo ensinado de maneira não tão assertiva. E essa falta de transparência dá margens para muitas especulações. É isso aí, combatentes, na sua opinião, o que está por trás desta proposta de atualização do currículo de história das instituições de ensino do Exército Brasileiro. É algo normal, uma simples verificação se há algum acontecimento histórico sendo ensinado de maneira não tão precisa, ou pode ser o início de uma doutrinação. Comenta aqui embaixo. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!